Olá você, seja muito bem-vindo ao canal EAGAMES! Aqui quem está falando é o Restanho, estamos com o EaBus versão 4.4 E eu vou iniciando esta viagem, já agradecendo muito a sua companhia, muito obrigado você que me acompanha aqui no canal EAGAMES Muito obrigado para você que tem deixado um comentário, tem deixado o seu like e é inscrito aqui no canal E para você que esporadicamente vem me visitar, muito obrigado também pela sua companhia De coração mesmo, muito obrigado Bom moçada, o mapa EAGAMES versão 4.4 Para quem está acompanhando Ih, é marmadão esse mercedão aqui Bom, para quem está acompanhando as modificações do mapa, então vamos dar uma olhadinha Foram adicionadas nesta região a Lagoinhas, Estância e Aracaju Nós estamos exatamente indo para Lagoinhas, saindo da cidade de Gandu São 276 quilômetros pela 101 Norte Uma outra modificação deste mapa, toda essa junção aqui Dentre Uberlândia e Rondonópolis foi feita Então toda essa junção, as cidades de Rio Verde, Jatai, Mineiros, Alto do Araguaia e Santa Rita do Araguaia Foram também adicionadas E como prometido, a nossa expansão sentido o Norte O trecho entre de Cáceres até Pontes e Lacerda já está nesta versão Maravilha, hein moçada, maravilha Esquecemos um pouco do Sul Estamos indo para o Norte e Nordeste Maravilha Então vamos lá Algumas informações Nosso destino, então É a fazenda Monte Rei em Alagoinhas Nós devemos, temos uma chegada planejada Entre as 8 horas da manhã Até as 9 e meia Para a gente aproveitar o café da manhã na fazenda Que já deve ter, já vai estar acabando nesse horário, né Nossa previsão de chegada, então É uma chegada antecipada Chegaremos perto das 4 e 15 da manhã Por enquanto, né Então Agradeço a sua companhia Vamos junto comigo Espero que você curta a viagem E vamos aproveitar para Conversar um pouco E ler os comentários do vídeo do Airbus passado Rapaz, mas acelera esse Mercedão, hein Acelera esse Mercedão Essa cor vaiada aqui da 101 O Jota Gamer Deixou um salve para mim Salve restanho Daí Jota Gamer, valeu, cara Obrigado pela Obrigado pelo comentário O Winnie Gamer Tutoriais falou o seguinte Parabéns pelo seu trabalho Valeu, Winnie Obrigado, hein Eu acho que é Winnie, moçada Deve ser, né Essa é com W Se for alemão É Winnie, né Pode ser Winnie também, né Winnie Gamer Tutoriais Valeu, obrigado pelo comentário O Flamengo de coração Escreveu o número 3 Que é o terceiro comentário Valeu, Flamengo de coração Muito obrigado pela sua companhia De coração, então Eu agradeço Clayton Lucas Falando que maravilha Joguinho de caminhão Joguinho de ônibus Isso aí, moçada As patroas que detestam O joguinho Estamos aí com O joguinho de ônibus novamente Mapa e a bus É um mod Que transforma o seu Eurotruck Simulator 2 Num jogo de ônibus Em vez de transportar cargas Você transporta pessoas Valeu, Clayton Sempre comigo Sempre deixando comentário Valeu, Clayton Muito obrigado O Cesar Souza Falou restanho Você não acha que é melhor Fazer a live De making of Na Twitch Que mais pessoas Iriam ver o seu trabalho Fica a dica Então, moçada Eu estou pensando Em abrir realmente Uma conta Lá na Na Twitch TV E intercalar As lives Entre o YouTube E a Twitch TV Eu vou Eu vou pensar Nesta possibilidade Cesar Valeu Obrigado Pela sua dica Nossa, subidão Pesou aqui Nossa, eu falei Que a previsão Era 4 da manhã Viajei Né, moçada Viajei A previsão de chegada É 8h38 Agora Restavam 4 horas De viagem Meu Deus Tio Restanho Tá doido Agora sim Nossa previsão De chegada Senhores passageiros É As 8h37 Minutos Está amanhecendo o dia E a gente vai Acelerando o Mercedão Só não vamos tombar Né Valeu Cesar Obrigado pelo seu comentário E pela dica Valeu Obrigado O Fábio da Silva Também sempre com a gente Deixou um comentário Lá muito top Deixou um like Valeu Fábio Sempre com a gente Também o Fábio Sempre acompanhando Nosso canal Obrigado Fábio De coração Tamo junto parceiro 186 km Moçada De ônibus Vai bem mais rápido Do que caminhão Subidão Aqui STPH Produções Também sempre com a gente Salve Restanho Esse mapa é top demais Show Muito obrigado STPH Valeu hein Sempre com a gente Também Obrigado pelo seu comentário Estou jogando Na plataforma PC Moçada Utilizando Um Logitech G27 Que é um volante Né Câmbio manual Usando a embreagem E o H do G27 Pra fazer as trocas De marcha Estamos chegando Na cidade de Cruz das Almas Quase lá né Tá fechada O Ramos Games Tá sempre com a gente Também Like Show de bola Valeu Ramos Obrigado hein Obrigado pelo seu comentário O João Paulo O João Paulo escreveu o seguinte Falou assim Pessoal Alguém sabe me falar Se existe um mod Que limita a velocidade De acordo com o limite Da via Né Por exemplo Se o limite é 50 Não passa de 50 Eu Eu nunca vi João Paulo Eu nunca vi O que Ó Ó lá ó Levei multa hein Ô meu Deus Tinha um radar escondido ali Eu não vi Bom Eu nunca vi João Paulo Talvez Pelas respostas aqui Que eu tô vendo A moçada disse que Também não tem Eu não vi nada parecido Com isso O Tássio Bom João João Paulo Valeu Obrigado pelo comentário Bom O Tássio Duda Falou o seguinte É estranho O que quer dizer Joguinho dos 40 janelas Não entendi Bom Bom Tássio Vamos lá É 40 janelas É uma alusão Aos ônibus Né Que normalmente Os ônibus São de 40 lugares Não necessariamente 40 janelas Mas São 40 lugares E A moçada Faz uma alusão A Os 40 lugares As 40 janelas Então quando você Ouvir falar em 40 janelas É É ônibus E joguinho Porque as patroas Elas falam No modo Pejorativo Falando que o ETS2 É aquele joguinho Então quando elas Se enchem o saco Dos maridos Elas falam Vai lá jogar Aquele joguinho E para de me encher O saco Então ficou Joguinho É uma brincadeira Entre os casados Que as patroas Elas Elas Falam do joguinho Né Essa é uma brincadeira Na verdade Beleza Tássio O Felipe Oliveira Respondeu O Tássio Falando O ônibus Tem 40 janelas Na verdade Tem 40 lugares Não necessariamente 40 janelas Acho que janelas Tem menos Valeu Tássio Muito obrigado Pelo seu comentário Felipe Oliveira Obrigado Pelo seu comentário Também O Fagner Alves Eu sou louco Por esse joguinho Fã Do EA E joguinho Top Valeu Fagner Obrigado Pelo seu comentário Tamo junto Sempre Fagner 66 Que também Tá sempre Com a gente Salve Olha o trabalho De vocês É ótimo Então de parabéns Não pedir algo Em troca Além da colaboração Etc Equipe A Fazendo um bom trabalho Mas vim aqui Fazer uma sugestão Não seria melhor Vocês fazerem Estradas diferentes Com mais buracos Barros Lamas Estradas de chão E etc Porque até Eu mesmo Que acompanha o MAPA Desde o início Praticamente Já estou enjoado Das rodovias Só rodovias Eu sei que o MAPA Procura Simular ao máximo Porém Peraí que eu vou perder A fala aqui Peraí Sai tio É Porém Poderiam Fazer pontos Quebradas De madeira Buracos Cabecinhas de pontos Estradas de chão Estradas de chão E etc Lembrando Não é uma crítica É só uma sugestão De qualquer modo A equipe do EMA E MAPA Está de parabéns Valeu Autência A gente tem Diversificado Um pouco As estradas Mas a grande maioria É estrada Asfaltada Mesmo Moçada Isso é Verdade Quando nós Subirmos um pouco Mais para o lado Do norte Mais estradas De terras Elas serão Estão adicionadas Na verdade Mais estradas De terra O que Nossa Olha essa descida Moçada O que vai trazer Uma diferenciação Agora os acessos As fazendas Isso a gente Sempre faz Estrada de terra Para Deixar um pouquinho Mais divertido Mas Autência Eu agradeço Seu comentário Obrigado Pode ter certeza Que a gente Vai fazer Mais Estradas De terra Sim senhor Moçada Da fazenda Já está esperando Os empregados Vamos lá O Edson Muniz Falou assim Galera Como é que eu faço Para reportar Um erro Para a equipe Do MAPA O envio Das coordenadas Edson Você pode mandar Para o E-mail O Nosso e-mail De suporte Suportemapaea Arroba Gmail.com Ou Mapaea Opa Mapaea Arroba Gmail.com Beleza Bom moçadinha Já chegamos Numa parte Nova Aqui Então a gente Já passou O cruzamento Da 101 Que dá acesso A Salvador E Feira de Santana E a gente Já está Numa parte Nova Aqui Valeu Edson Obrigado Pelo seu comentário O Márcio Toca Restanho Quando Você ver Este comentário Talvez será Às 6 horas Da manhã De sábado Dia 1º De julho Meu aniversário Ola Um feliz aniversário Que você tenha Ainda muitos anos Pela frente E que Você consiga realizar O que você deseja Na sua vida De coração Mesmo Desejo a você Que você Ainda tenha Muito A fazer Nesta nossa Passagem aqui na terra Beleza Fechado Valeu Márcio Um abraço Um abraço Um abraço Para você Feliz aniversário Também O Skyliner É RR É Ele falou Alguma coisa Do Colocar no Mega Por que o Adfly Não quer abrir Eu não entendi Ao certo Skyline É que assim Skyline Uma das formas Que o projeto Tende a arrecadar Recurso É com O É com O O Adfly Então Se a gente Coloca no Mega A gente não Não recebe nada Pelo download Ah Você vai falar Poxa Mas é Pouco É pouco Mas para um projeto Desse tamanho Que não Não cobra nada Por ele Uma ajuda Ela é sempre Bem vinda Principalmente Para manter O servidor Do Mediafire Que ele é um Servidor Pago De download Direto Que garante Uma boa estabilidade A única coisa Uma coisa Eu concordo Com você O Adfly Ele é Perigoso Por isso Que Normalmente Eu faço Os vídeos Explicando Direitinho Como é Que tem Que fazer Para não Ser pego Numa armadilha Do Adfly Então Só seguir Os passos Direitinho Se você Está tendo Problema Você pode Limpar Os cookies E os arquivos Temporários Do seu Navegador De internet Que isso Vai ajudar Beleza Skyline A gente Vai conversando Qualquer coisa Se você Realmente Não Conseguir Me Manda Um e-mail Mapa É Arroba Jamel .com Que eu Mando os Links De download Direto Para você Tá bom Não é Por causa Disso Que você Vai Ficar Sem O mapa Tá Aqui a gente Dá um jeito O Allan Kardec Falou Beleza Tio Restanho Eu deveria Estar Matando Ou Roubando Mas Estou Jogando Esse Joguinho Hashtag Família A Valeu Allan Kardec Porra Obrigado Um abraço Para você Muito Legal Seu Comentário Gostei Mesmo Cara Muito Legal Seu Comentário Bacana Mesmo Ou Vai Molhar Os Passageiros Aqui Rapaz Que É Isso Molhar Os Passageiros Hein Ah Eu Tenho Colocar No Automático Aqui Também Mas Sala Colocar O Airbus No Automático Ô Tio Restanho Assim Não Né Ae É A Buz A gente Coloca Direto Né Moçada Não Tem Jeito Não Ae Vamos Só Tirar Essa Telinha Fazer Um Print Ae Moçada Chegaram Bom Isso Ae Moçada Muito Obrigado Pela Companhia Galerinha Que me Acompanhou Nesta Viagem Entregamos Os Passageiros Em Tempo Recebemos 457 De Experiência E 1215 Pelo Pela Corrida Estamos Nos Aproximando Do Nível 19 Maravilha Maravilha Galera Muito Obrigado Então Vou Deixando Meu Grande Abraço Para Vocês E eu Fui Deixando 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 Vamos lá.